Olá os amigos que acessam o canal aqui é o a digitar no aplicativo do Nubank tem uma novidade que agora é a compra de criptomoedas no aplicativo do Nubank ó com apenas um real você pode começar a comprar criptomoedas chegou agora separamos algumas informações para te ajudar com os primeiros passos saiba mais aí que criptomoedas bitcoins você pode comprar e ethereum também você pode comprar vamos saber mais comece agora tem uns videozinhos ensinando o que são criptomoedas aqui vai falar o que seu criptomoedas é comece a comprar com apenas um real independente do valor você pode comprar pedaços de criptomoedas começando com um real escolha a sua primeira criptomoeda Bitcoin ou Ether são hoje as moedas mais populares e mais fáceis para começar a aprender aí em criptomoedas aqui tá elas né e você pode começar a executar a compra de suas criptomoedas no aplicativo do Nubank muito interessante no banco ter trazido essa função para o aplicativo mas também o outro banco lá da máquina o Mercado Pago também trouxe para ele é isso aí gente o vídeo é informativo eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser comprar alguma máquina do PagSeguro é só só os links que eu deixo no canal executar sua compra e ser feliz Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás Flash LED sistema operacional Android 4G Moderninha X também PagFone também são 7 máquinas eu deixo o link aí do Mercado Pago.Esmart com câmera na frente câmera atrás Flash LED sistema operacional Android 4G obrigado a todos nesse link você pode comprar qualquer uma das quatro máquinas obrigado a todos que compram as máquinas de meu perfil quando você compra ajuda o canal quando passar os comerciais veja o comercial porque a forma de você ajudar o canal é vendo comercial veja os comerciais que você está ajudando se você gosta do meu trabalho obrigado aí a todos que vê os comerciais para ajudar o canal embaixo do vídeo tem uma palavra inscreva-se no canal você vai se inscreve dá o likezinho que é o joiazinho tamo juntos e mais uma novidade aqui para o Nubank um grande abraço a todos